O beat final, Testa África, estamos no estúdio a gravar. Dizia Ardiles, manda um prox. Esta música era suposto ser a música para o Testa África, mas vai ganhar um goma! Uri Pamoioango... Testa África... Ai, ai, ai! O paciche do Neste Mundo da Terra! Sem descarga Tô suplementando Onde já?